Ó, pessoal, ó, acabei de fazer agora, ó, esse detergente que esfumou bastante. Se você quer saber como eu fiz, é só eu vir comigo e saber passo a passo como eu fiz essa receita. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um detergente caseiro. Aqui eu tenho uma colher de soda bem cheia e vou colocar três colheres de água para estar dissolvendo essa soda. Agora eu vou estar mexendo bem aqui para dissolver essa soda. É um detergente bem simples e que faz rapidinho para a gente estar lavando as vasilhas, né? Enquanto isso, eu vou deixar ela aqui de lado. Aqui no meu balde eu vou colocar 60 ml de óleo morno e 50 ml de álcool. Vou dar uma mexidinha bem aqui nesses dois para estar juntando. Lembrando que é bom usar uma luva e uma máscara. Eu estou usando essa luva aqui porque é a que eu tenho. O importante é estar se protegendo, né? Aqui eu vou dar uma misturadinha bem. Aqui, ó. Não estou dando para ver. Eu vou virar aqui para vocês verem como que... Só para juntar e incorporar esses dois junto aqui, né? Então, nós estamos colocando a nossa soda. Aqui eu já mexi bem. Agora eu vou estar colocando aqui a nossa soda que está dissolvida aqui também. É um detergente que vai pôr com os ingredientes. Agora eu vou estar mexendo bem aqui. Lembrando que sempre tem que mexer bem. Agora para vocês verem, ó. Como que está. Agora eu vou continuar mexendo aqui. Lembrando que eu já coloquei ali, né, pessoal? Uma água para ferver. Para depois nós estarmos colocando aqui. Então aqui a gente mexe por aproximadamente uns 5 minutos. Vou continuar mexendo aqui até o ponto certo. Sempre mexendo bem. Como vocês podem ver, ó. Já está dando ponto de vela. Repara na colher como está. Mas eu vou continuar até adiante porque eu vou levar até o ponto de massa, ó. Para vocês verem. Então eu vou mexendo bem até ficar uma massa. Vou colocar aqui para vocês estarem vendo melhor. Agora eu vou mexendo bem, pessoal, ok? Porque, ó, está começando a chegar o ponto certo. Aqui é só mexer. Mexendo bem, sem parar. Olha, como vocês podem ver, ó. Ó. Tá? Uma massa, mas eu vou mexer mais. Vou mexer mais um pouco aqui. Olha, como vocês podem ver, ó. Olha, como está, ó. Então, eu dou uma massa. Agora aqui eu vou estar colocando um pouquinho de água sanitária. Aqui eu vou colocar 50 ml de água sanitária. E vou mexer bem. A vasilha aqui também é difícil para mexer, então, vocês procuram a vasilha melhor para estar mexendo ele. Agora, depois de mexer, eu vou acrescentar aqui a água, 500 ml de água quente. Vou colocando aos poucos. Para estar dissolvendo toda essa soda. Olha. Lembrando que água sanitária eu coloquei para tirar um pouco, né, do cheiro. Agora é só mexer bem. Sempre tem que mexer bem. Cada vez que eu coloco alguma coisa, pessoal, eu nunca posso esquecer de estar mexendo bem. Agora, para vocês verem com o cheiro, tá? Mas, vou mexer mais aqui para dissolver bem. Aqui eu tenho mais um pouquinho, eu vou estar colocando aqui também de água quente. Bem pouquinho mesmo, só. Eu tinha colocado tudo para ferver, então, eu vou estar acrescentando aqui. Pessoal, depois de mexer por uns três minutinhos, agora eu vou estar colocando água fria. Olha, ó, dissolviu por completo. Agora eu vou estar acrescentando água fria aos poucos também. E sempre mexendo bem, né? Estou acrescentando a 500 ml aqui. Vocês podem colocar de acordo com a necessidade. Então, aí na casa de vocês, água, vocês colocam de acordo com o que vocês querem o seu detergente. E sempre mexendo bem. Fica para vocês verem, ó, bem consistente. Aqui eu vou estar colocando mais 500 ml de água fria. Aqui eu peguei mais água fria, eu vou estar acrescentando mais aqui. Mexendo sempre, sem parar, pessoal. Isso não pode... Agora eu vou mexer mais um pouco. Vou estar deixando descansar. E se a hora que descansar estiver muito grosso, eu vou acrescentar mais água. Agora eu vou estar passando a planta vazia para deixar descansar esse detergente. Olha aí, ó. Já deixei esfriar. Agora eu vou estar colocando aqui uma tinta. Lembrando que eu coloquei também duas colheres de açúcar e um pouquinho de água, que entra no lugar da glicerina, para não estar afetando nossas mãos. Agora eu vou colocar um pouco de tinta. Isso aqui é tinta comestível. Mas vocês podem estar colocando qualquer uma que vocês tiverem na casa de vocês. Agora eu vou colocar um pouco de tinta. para vocês de pertinho aqui, para vocês verem como que ficou. Ó. Ficou bem consistente. Ele engrossou mais. Eu vou estar passando a planta vazia aqui para vocês verem se estarem vendo melhor. Eu vou estar passando para essa travessa de vidro aqui, para vocês estarem vendo como que ficou a consistência. Como vocês podem ver, ó. Estou bem consistente. Agora nós vamos fazer o teste de espuma. Agora aqui, pessoal, ó. Eu comecei a colocar nas vaselinhas de detergente. Eu vou virar para vocês verem como que está. Ó. Ficou bem grossinho, ó. Agora eu vou estar enchendo as vaselinhas aqui todas. E depois vou voltar mostrando o tanto que rendeu. Olha aí, pessoal, ó. Renderam três. Ó, para vocês verem bem de pertinho, ó. Ele fica bem consistente, ó. Olha, três. E essa garrafinha sobrou um pouquinho ali que não deu para... Tá? Agora eu vou colocar... Agora aqui eu vou estar colocando aqui na buchinha para vocês verem a consistência que ficou, ó. Ó. Vale a pena, viu? Espuma bastante. Ótimo para lavar vazia, ó. Daqui é mais propieto só para lavar vazia mesmo. Ó. Ótimo para lavar vazia. Ótimo para lavar vazia. Ótimo para avar vazia. Ótimo para avar vazia. Ótimo para avar vazia. Ótimo para avar vazia. Obrigado.